Como ajudar alguém que identifiquei que está em dor, mas a pessoa é extremamente pavio curto? Gente, a gente fala disso. Se ela é pavio curto, ela é, ponto. E ela só precisa usar isso a favor. Eu ensino isso. Então, se você é pavio curto, você tem que ser assim, entendendo que você é o que é e nasceu para ser. Então, você tem que ser isso. Como é que você vai usar isso a favor? Se o pavio curto tentar ser pavio longo, ele não vai conseguir. Vai tentar se encaixar no padrão que falaram que ele tem que ser. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar depressivo. Porque vai reprimir a própria essência. Aquele que é super molinho, mas porque sim, que faz as coisas mais no tempo dele, ele não é muito organizado, porque ele quer fazer tudo desorganizado. Aí falaram para ele que ele tem que ser organizado, que ele tem que ser rápido, que ele tem que fazer tudo direitinho, que ele tem que fazer uma agenda sensacional. Se ele tentar se enquadrar nisso, vai entrar em depressão profunda, vai abrir processo espiritual, porque ele virou de novo massa de manobra. Aquele que é mais medroso, você não pode sentir medo, você não pode sentir isso. Ele é, essa é a natureza dele. E esse medo é o que faz ele ter o plano A, o plano B, o plano C. A tristeza é a mesma coisa. A pessoa é triste. Ai, não pode ser triste. Gente, tem gente que ela é naturalmente, gosta de ver filme mais dramático, ela gosta, é da natureza dela, aquilo move ela, quando vê uma tristeza fazer algo melhor. Então, são as pessoas que fizeram os melhores poemas, são as pessoas que fizeram as melhores músicas, aquela drama. Por quê? Porque ela sente aquilo. Então, quando ela constrói aquilo para gerar um mundo melhor, aquilo é o que move. Tudo isso a gente explica dentro do Mano Terapêutico. Tudo isso a gente fala dentro do curso. Tudo. Terapêutico 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 Terapêutico